Olá, muito boa tarde, é você que nos acompanha, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Começou neste sábado, dia 9, a licença não remunerada por sete dias da Prefeitura. Neste período em que Bruno Covas, por motivos pessoais, segundo a Prefeitura, se afasta do cargo, assume o presidente da Câmara de São Paulo, Eduardo Tuma, tendo em vista que Bruno Covas já era o vice de João Dória e agora, enquanto prefeito, não tem vice no cargo. A licença termina dia 15 de março. Repórter Leandro Amaral.